Hoje, mas somente hoje, nós iremos testar aqui no BNNG Drive este ônibus lotado de dummies, galera! Vamos ver o que acontece com esses ser-humaninhos inofensivos e que nunca fizeram nada para ninguém. Vamos tomar muito cuidado aqui, pois qualquer solavanco e estes ser-humaninhos irão com Deus. Então vamos lá, pé no acelerador motorista, pode correr, que a quinta série não tem medo de morrer, já dizia o grande poema da humanidade. E vamos ver, aqui eles estão ali, eita, alguém já está voando ali atrás, alguém, nossa, nossa senhora, mil, mil Deus do céu, eita, nossa senhora, você viu? O ônibus veio empurrando um lá de cima até aqui embaixo, galera, meu Deus do céu, que dó, que dó, cara. Ó, alguém perdeu a perna aqui, ó, a perna já até passou a lataria do veículo, né? Vamos tentar de novo, vamos tentar de novo, porque eu acho que dá para melhorar isso, hein? Galera, esse é o canal APEC, obrigado a você que está assistindo o vídeo aí, já vai lembrando de deixar aquele like gostosão, e se inscrever aí no canal. Agora nós estamos aqui com os nossos queridos dummies comportadinhos, todos sentados, pois nós estamos com a gravidade da lua. Estamos sem motorista também, né? Mas quem se importa? Quem se importa, pobres dummies? Estou com freio de motivo, só para dar um sustinho neles. Saímos do chão, galera. Estamos saindo do chão, vamos ver agora. Vamos ver se ele acelera. Estamos em contato com o chão, gravidade da lua. Vamos ver se ele vai ganhar velocidade. Já está querendo sair do chão. Meu Deus do céu, e esse dame perdidão aqui? Enfriu a cabeça no buraco, não quer nem ver. Ele não quer ver, galera, ele está com medo. Eu sinto que ele está apavorado. Se segurem aí, camada de fio da manhã, agora que todo mundo vai sentir o que é adrenalina de verdade. Vamos puxar no freio aqui. Ihuuu! E foi, que foi? Dois caíram ali. E esses bugados aqui? Ai, agora vem o impacto. Agora vem o impacto. Ah! Nossa Senhora! Aquele dali perdeu, né? Perdeu totalmente os ossos do corpo. Até que o impacto foi suave, né? A gente está na gravidade da lua, então vamos dar aquele descontão, né? Descontão maroto. Mas foi bom, foi bom. Eu achei ótimo. Se você gostou, já deixa aquele like marotinho pra nós, né? Valeu. Neste momento nós voltamos com as programações de gravidade da Terra. Estamos equipados com um carro demoníaco. Um carro que chega a incríveis 300 por hora facilmente. Já estamos a 280. E vamos ver o que acontece com ele aqui. Agora! Será que... Ai, não vai dar. Não vai conseguir completar. Ai, não vai. Nossa! Não conseguiu completar, galera. Não conseguiu completar. Ele vai completar só a destruição dele. É a única coisa que ele vai conseguir completar. Ah, mas eu achei que foi pouco. Eu achei que foi pouco. Eu vou de novo. Eu vou de novo porque eu achei que foi pouco. Ele merecia mais coisa. Eu vou começar loprando já. Ai! Olha, ele ainda anda. Ainda anda. O patrão está maluco. Agora sim vai ser bonito. Agora vai ser uma queda bonita. Não para não. Nossa! É isso que eu gosto. Quando ele capota assim. Quando ele capota assim é legal. Mas foi deu uma amassada, né? Está parecendo... Sabe quando você pega aquela baguete? E você amassa ela assim porque o presunto está parecendo isso aqui. O motor ainda funciona. Eu achei você bem capenga, cara. Eu achei você bem sem graça. Não gostei. Sério mesmo. Não gostei. Nota zero. Nota não. Nota zero não. Eu não vou pegar tão pesado. Eu vou dar talvez um dois e meio. Um dois e meio eu acho que está de bom tamanho, né? E agora é chegada a hora. A hora de instalar a internet. Após aquele barranco. Vamos lá, meus garotos. Vamos lá instalar a internet, né? O cliente precisa. A gente vai em qualquer lugar. Não importa onde é. Nós iremos atendê-lo. Nem que para isso precisamos chegar a 200 por hora com uma van. Com cabos de aço em cima. Para pularmos aqui. Vamos lá. 100 metros. 200 metros. 300. Ah, perdeu tudo. Perdeu tudo. Olha como ele está hoje morando de aluguel. Oh, acho que esse foi o melhor, cara. Esse com certeza foi o melhor. O motor já era. O motor já era. Olha essa parte. Olha o interior, cara. Que batida, hein? Que batida bonita, cara. Batida missosa. Ok. Essa eu curti demais. Essa eu vou dar um 8,5. Um 8,5. Eu achei que foi ótimo. Mas essa foi satisfatória demais. Curti. Para Delirio. Dos mais velhos que acompanharam o filme Carros. No lançamento. Vamos aqui agora utilizar aquele carro velho. Capenga. Vamos lá. Vamos ver se ele ainda tem a jovialidade necessária. para alcançar os 200 por hora. Já estamos a 160, 170, 180, 190, 200. Já passou. Calou minha boca. Calou minha boca. 215 por hora. E vai, velho. Vai, velho. Mostre o que você tem. Caraca. Já mostrou o que ele tem. Motor e porta-malas é o que ele tem. É isso aí. Não quebrou nada. Carro velho não quebra, né? Carro velho não quebra. Já consegui provar uma coisa da humanidade aqui, ó. Carro velho dura. Carro velho é coisa boa. Não é essas porcaria que fazem hoje em dia aí, não. Se no inferno existir carro, provavelmente é isso aqui. Isso daqui é um carro possuído. Quem já dirigiu esse carro aqui no B&D Drive sabe do que eu estou falando. Vamos lá, filhão. Mostre que essa sujeira não é só um rostinho bonito. Mostre que você tem história. Estamos a 230 por hora. E vai, filhão. Vai, filhão. Ih, ih! Eu falei carro velho. Carro velho não quebra, cara. Carro velho não quebra. Olha isso. Ele tem essas grades, né? Então a gente pode dar uma nota 10 e 10 para essa grade que segurou bem, ó. O motor não foi danificado aqui embaixo. Talvez um pouco ali da correia dentada aqui. E esse ventilador aí que eu não sei o que é esse troço aí. Mas, ó, de resto foi só lataria mesmo. O piloto ali está inteirão. O piloto está, ó, totalmente GG. Não, suave. E como aqui no canal APEC nós atendemos todos os públicos, iremos atender o público dentista. Odonto, que utiliza este tipo de carro. Aê, olá, bosta, ó. Esse daqui vai quebrar inteiro, cara. Carro novo é uma porcaria. Não tem o que falar muito, não. Vamos lá. Eu vou fazer igual a todos. Vou reto, mas vocês vão ver a destruição que vai ser isso aqui. Olha lá. Já caiu peça. Peça caindo. Olha que grande porcaria. Amassou tudo aqui, ó. O pneu foi pro saco. A roda foi pro saco. O motor foi pro saco. O motorista deve ter ido pro saco. Porta-mala arregaçou tudo, ó. Se tinha alguma mala, algum corpo aqui atrás, já era. Foi tudo pro beleléu. Carro novo é uma porcaria. Já está dito isso há muito tempo, galera. Já está dito isso há muito tempo. Não compre carro novo, carro zero. Essas coisas assim. Não, cara. Vai não usado. É um carro velho pra tentar a dor de cabeça. É isso que faz a vida seguir em frente, entende? É isso. É isso. Para finalizar, iremos utilizar um carro que aparentemente parece ser indestrutível. Não sei se isso é um carro, um tanque, um guerra, um mini carrinho, um carro de brinquedo, não sei, pra andar no mercado do seu filho. Não sei pra que serve isso aqui, não. Ele já está dando trabalho. Não está querendo cair, não. Calma aí, filhão. Você vai cair, sim. Todo mundo caiu. Por que você não quer cair? Esse é para finalizar o vídeo. Vamos lá. Acelera. Acelera, doido. É agora, galera. Eita! Explodiu alguma coisa ali. Explodiu o motor do carrinho. Não aguentou? Nossa, que grande lixão. Grande lixão. Não aguentou nem descer a rampa. Nem descer a rampa você aguentou, cara. Decepcionado. Decepcionado demais. Nota 0 de 0. Não recomendo isso daqui. Não recomendo. Porcaria. Total. Total. Valeu por ter assistido o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Estou com raiva desse cara. Estou com raiva. Estou com raiva. Tchau, tchau. Tchau, tchau.